Na última sexta-feira, dia 27, ocorreu no Centro Politécnico a Caminhada Primavera em Ação. O projeto nasceu para promover a saúde e a união na comunidade da UFPR. Organizado pelo setor de tecnologia, em parceria com os amigos do HC e o Movimento UFPR, o evento foi um convite para desde os amantes das maratonas até caminhantes casuais, para um percurso de até 5,6 quilômetros. O coordenador do setor de tecnologia, o professor Luiz Fernando, conta um pouco mais sobre a iniciativa. A nossa ideia no setor de tecnologia é ter atividades de integração entre técnicos, professores, alunos. Então a caminhada foi uma ação do setor de tecnologia justamente visando essa integração. E juntamos com a necessidade também de ser solidários, de ajudar. Então por isso convidamos os amigos do HC para nos ajudar nessa empreitada, fazer essa atividade. Convidamos o Movimento UFPR também para ajudar nessa atividade. Então esses três movimentos se juntaram e fizemos esse evento de confraternização aqui do setor de tecnologia, chamado Primavera em Ação, que vamos repetir todos os anos até 2026 com certeza. O projeto Movimento UFPR foi o responsável por guiar o percurso do evento, proporcionando um trajeto que pode ser realizado em uma ou duas voltas de 2,8 quilômetros. Uma maneira leve de incentivar a prática esportiva e a socialização. A gente está cada vez mais atarefado com o trabalho, com o estudo e acaba deixando de lado a nossa saúde. Então esse tipo de ação que possibilita um exercício de realização tranquila, então essa caminhada pode ser feita tanto aqui na universidade quanto em qualquer lugar, não precisa de um horário específico, mas acaba estimulando as pessoas com que elas venham cuidando de si e automaticamente da sua saúde, buscando uma melhor qualidade de vida. O setor de tecnologia reforça, por meio da ação, a importância de atividades como essas para promover a conscientização sobre saúde e bem-estar, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade como um todo. Com essa iniciativa, o projeto Primavera em Ação une a prática esportiva e a conscientização sobre saúde, criando um espaço de integração e de bem-estar para toda a comunidade. Porque a gente tem o dia a dia profissional, que muitas vezes ele tem uma tensão aqui, outra tensão ali, e quando a gente tem um evento que é pessoal, no sentido que a gente possa ser o ser humano que nós somos, a gente consegue arrefecer as tensões, consegue conhecer as pessoas melhor, deixar de lado aquela timidez eventualmente que a gente possa ter e conectar efetivamente com as pessoas, colaborando. Então é essa a nossa intenção maior, conectar as pessoas para que juntos possamos colaborar e produzir grandes resultados para o setor de tecnologia, para a universidade e para a sociedade principalmente. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto